Na Odila de Souza, em Altamira, região sudoeste do Pará, falta professor, merendeira, porteiro e segurança no prédio, o que segundo os estudantes, vem prejudicando as aulas na escola. Desde que começou as aulas, não, muito tempo, faz uns 3 anos mais ou menos que a gente não tem professor, não tem infraestrutura para a escola, não tem merenda, não tem nada que preste praticamente na escola. A escola está aos pedaços, os testes estão caindo, as paredes estão pichadas e mesmo que a gente limpe, não muda em nada porque não tem zelador na escola. Sem uma solução para o problema, os alunos chegaram cedo à escola nesta sexta-feira e após se recusar a entrar nas salas de aula, iniciaram uma manifestação. O ano letivo começou em fevereiro e até agora os alunos não tiveram a pauta atendida na contratação da merendeira. Quando tem merenda, eles recebem pão e suco, mas isso começou agora em 2023. Nos anos anteriores, pelo menos há 3 anos, nada de merenda. Eles cobram a contratação de uma profissional fixa para que a merenda não fique estragando no depósito. Nos anos anteriores, a escola não ofereceu merenda aos estudantes em nenhum turno, mas essa não seria a única reclamação de quem estuda no bairro Jatobá, na escola estadual Odila de Souza. Ano passado, a merendeira estava aqui 3 meses, ela foi demitida. Está vindo merenda, só que não tem quem faça. Após o início da manifestação, o diretor da 10ª Unidade Regional de Educação, que representa a Seduc na região do Xingu, tentou conversar com os alunos e pedir mais prazo para resolver os problemas. Houve muita discussão e os estudantes voltaram a cobrar agilidade na solução dos problemas. No segundo ano está faltando professora de português, de física, artes, e a gente tomou ser muitos professores aqui na escola, principalmente no primeiro e segundo ano. De vez em quando fica várias horas nesse corredor e espera o professor e não aparece nenhum ano. Alguns pais se uniram ao protesto e também se manifestaram. A gente já está cansado. Tem aluno que sai da escola, da casa dele, pô, 4h15, 4h da manhã para chegar aqui, 7h30 e ponto. Ou seja, ele nem tem chance de merendar e eles não estão dando essa merenda para esse aluno. Os alunos deram prazo e caso nada seja feito, eles prometeram fechar a escola. Se não resolverem nada durante o período de um mês, a gente vai entrar em protesto, a gente vai fechar a escola, não vai ter mais aula até resolver isso, porque a gente já está cansado.